Amanhã, dia 20 de agosto de 2010, vai fazer 10 anos que a Sandra Gomid foi assassinada. Pimenta Neves, todo mundo sabe, responde em liberdade, mesmo depois de ser sido condenado, porque tem um habeas corpus do STJ. E sabe nas mãos de quem está esse processo? Ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal. Tem dois recursos extraordinários, foram impetrados pela defesa, para decidir se anula ou não o julgamento. Detalhe, está desde 2007 nas mãos dele, 3 anos. E se o ministro Celso de Mello concordar com os argumentos da defesa, praticamente o Pimenta Neves está livre, pois aí ele tem a redução pela metade da prescrição do crime, e o tempo máximo para ocorrer o novo júri seria até 2012. Como o primeiro levou 6 anos, E a coisa mais honesta que eu li sobre isso foi a declaração do pai da Sandra Gomid. Ele falou o seguinte, se eu pudesse fazer um pedido, escolheria ser jovem de novo para poder me vingar. Isso é a coisa mais sincera, honesta e humana que alguém pode falar. Não ficar esperando essa justiça amorosa, lenta, burocrática, inútil. Isso porque a gente está falando de um réu confesso, hein? Agora vamos fazer um paralelo. Vocês viram há pouco o atentado ao desembargador Lett Sergipe. Tentaram dar 30 tiros no carro dele, e ele escapou ileso. Imediatamente, o STF divulgou nota, junto com o TSE, mostrando repúdio a essa violência, mostrando preocupação, dizendo que isso é um absurdo. Em nota, o presidente do STF, ministro César Peluso, classificou esse atentado de covarde, e ainda defender a rápida apuração desse crime, e termina a nota dizendo, consagrando o Estado Democrático de Direito, sob a égide da nossa Constituição, da qual este Supremo Tribunal Federal é o Guardião Maior. Vossas Excelências, enquanto estão se masturbando em cima da Constituição, tem gente morrendo, tem gente esperando, tem crime prescrevendo. Por que, em vez de ficar defendendo esse corporativismo idiota, por que não fazem alguma coisa para a justiça ser mais rápida? Vossas Excelências ficam em sessões plenárias, tentando achar pelo em ovo, discutindo coisas inúteis, minúcias, imbecis, se ofendendo, fazendo piadas com coisa séria, ficam lendo votos extensos, demorados, inúteis, achando que estão fazendo um serviço pela justiça, e tudo continua a mesma coisa, lentidão, morosidade, burocracia. E Vossas Excelências do Supremo Tribunal Federal ainda tem a cara de pau de pedir aumento de salário para 30 mil reais. Por que a sua remuneração tem que aumentar para 30 mil reais se não tem uma contrapartida? A justiça continua a mesma porcaria de sempre. Vossas Excelências não estão no topo da justiça, então faça alguma coisa. A gente vai ter que ter paciência até quando? Talvez o dia que a filha de Vossas Excelências for assassinada, quem sabe Vossas Excelências divulgam uma nota, divulgando repúdio à violência, a esse estado de barbárie. A única conclusão que a gente chega é que no Brasil o crime compensa. Enquanto o Brasil for governado por juristas, e juristas terem o poder de defender essa situação, o crime compensa. A minha conclusão é que o sujeito que tem um assento no STF, ele está lá por vaidade, ele não está interessado em melhorar a justiça, nunca esteve, ele está lá por promoção pessoal, pura vaidade e orgulho. Só para falar, eu sou ministro agora, grande porcaria, sou ministro e aumento o meu salário. Então, apesar de eu ser entusiasta do direito, eu tenho vergonha da justiça do Brasil. Eu nunca quis fazer nenhum curso de direito por causa disso, não quero entrar nessa área. Eu não suporto essa morosidade, burocracia, impunidade. Quando as pessoas morrem e nada acontece com o autor do crime, em prol da manutenção de uma teoria burra, uma teoria penal, presunção de inocência, prescrição, tempos dilatados, tempo para analisar recurso, então esse direito não serve, esse direito não deveria existir. E a mensagem que foi passada é essa, se você cometer um crime já idoso, fica sossegado, conte com a prescrição. Se tiver mais de 70 anos, ótimo. Terá todos os benefícios possíveis e imagináveis. É quase que uma autorização legal para cometer crimes e ficar impune. Bom, eu já estou particularmente saco cheio de juristas. Juristas deveriam parar de fazer masturbação mental e começar a olhar para a realidade. Começar a pensar nos efeitos práticos das suas decisões. É muito poder que a gente dá para um sujeito que não tem compromisso nenhum com a realidade. Para um sujeito que não tem sensibilidade nenhuma com a morte alheia e trata um assassino como se fosse um cidadão de bem que nunca cometeu um crime. Muitas vezes até defendendo esse assassino e dando toda a proteção que ele merece garantida pelo Estado Democrático de Direito. Eu vou te falar uma coisa. Eu sou contra a violência. Mas se um dia alguém entrasse no Supremo Tribunal Federal e fuzilasse os 11 ministros, eu acho que eu não ia lamentar nem um pouco. Não é apologia ao crime, não. Mas eu queria ver como seria apurado esse tipo de morte. Se não seria rato ou não. Se ia ficar 10 anos. E se o criminoso tivesse mais de 70. Iam falar em prescrição. Ótimo. Presunção de inocência. Certo. Estou vendo como é que funcionam as coisas. Estou vendo como é que funcionam as coisas.